9 horas e 14 minutos, aqui nesse horário de São Paulo, aquele calor típico da nossa primavera, já quase veranil. Nessa manhã de hoje, eu estou recebendo aqui na nossa sala de aula virtual, com enorme alegria, meu queridíssimo amigo, o professor Flávio Tartucci. E eu queria começar... Bom dia, Bruno, bom dia, Adriana. Eu queria começar dizendo para vocês, bom dia, Gustavo. Está quente, a gente entende. Bom dia, Cícero. Cícero está lá em Salvador, lá que deve estar quente, aqui até está ameno, perto do calor de Salvador. Eu queria começar dizendo para vocês que, quando eu conheci o professor Flávio Tartucci, que nem era professor ainda, 2005, isso já vão aí 15 anos, eu tive uma profunda sensibilidade de perceber que eu estaria diante de uma pessoa que iria mudar o direito civil brasileiro. E eu digo isso sem nenhuma... Porque ele é meu amigo, ele me chama de irmão, eu chamo ele de irmão, então a gente está fazendo uma, simplesmente, troca de elogio entre amigos. Poderia, mas não é o caso. E por que eu percebi isso? Porque o professor Tartucci, ele tem uma forma de ensinar que é absolutamente clara, ele tem uma forma de escrever que é absolutamente clara, e um talento para conseguir transmitir informações complexas, de maneira simples, mas nem por isso menos profunda, que também me impressionou, já em 2005, quando eu o conheci naquele nosso famoso grupo de estudos, aproveito pela professora Giselda Ironaca, acho que foi em 2004, 2005 foi na saída à Londrina. Foi em 2004 que nós nos conhecemos, a Giselda fez até um jantar na casa dela, e em 2005 nós fizemos nosso primeiro evento em grupo em Londrina. E de lá para cá, eu não preciso dizer para vocês, o professor Flávio Tartucci hoje é o civilista que mais vende livros do Brasil. Ele ocupou um posto que, durante muitos anos, foi da titularidade, eu vou até usar o termo, Flávio, a cadeira, foi da titularidade da professora Mariana Diniz. Quando a gente era aluno, o Flávio lembra bem que a professora Mariana era a autora mais lida e mais vendida em Direito Civil. E o professor Tartucci, além de tudo, me convidou, aí eu posso dizer que esse projeto, talvez, foi uma concepção conjunta, minha, dele, do Marquinho, do Anderson, do Mário, para esse nosso Código Civil, que hoje também, sem falsa modéstia, é o Código Civil mais vendido, em termos de Código Civil comentado, é o mais vendido do Brasil. Portanto, Flávio, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite, hoje o Flávio é meu supervisionado, estagiário, estagiário, o Flávio é meu estagiário, olha que coisa aqui, o professor Tartucci é meu estagiário de pós-doutorado aqui no Largo São Francisco, o professor Tartucci e o professor Bunazar. Então, Flávio, agora tirando qualquer brincadeira, claro, e agradecendo a gentileza de você aceitar o convite, eu queria dizer que para os meninos, para as meninas, para os nossos alunos, nossas alunas, é realmente muito enriquecedor ter você aqui nessa manhã para tratar de um tema que é um tema da predileção do professor Tartucci, ele tem obra em Direito Consumidor, ele é, aliás, do nosso grupo de estudos, do nosso grupo de amigos, ele e o professor Bruno Mirage são os dois mais envolvidos no estudo do consumidor, tá certo? Então, eu chamei aqui, além de um amigo, além de um jurista, mestre, doutor e meu supervisionado no pós-doutorado, um estudioso de Direito Civil e de Direito Consumidor. Então, Flávio, a turma está com você, a turma, meus alunos, não é porque são meus alunos, eles são extremamente, extremamente interessados, extremamente estudiosos, e vocês vão fazendo aquele sistema que a gente já fez. Vão lançando no chat as perguntas e eu, ao final, vou lançando as perguntas ao professor Tartucci conforme a aula se desenvolve. Obrigado, Flávio, pela gentileza e obrigado por estar aqui conosco com os nossos alunos nesta manhã, tá? Obrigado, obrigado, Simão. Bom dia, bom dia a todos, aos queridos amigos aí da Sanfran. É um prazer enorme voltar aqui a falar com os alunos da nossa casa, né? A Sanfrancisco, pra mim, uma grande, uma escola, minha alma mater, então eu fico muito feliz de sempre aceitar os convites do Simão pra falar pra vocês, né? E o Simão, com toda essa generosidade, eu tenho uma grande admiração pelo Simão, admiração acadêmica, também admiração pessoal, pelo jurista, pela pessoa que é, é uma referência pra mim, é uma referência naquilo que pensa, naquilo que escreve. tivemos um desafio em conjunto esse ano, de 2020, que foi sobre a liderança do professor Otávio Luiz atuar na lei que gerou a lei 14.010 de 2020, que, aliás, toca nesse tema de hoje, né, dos contratos de consumo, então nós trabalhamos juntos há muito tempo e é uma grande honra poder estar sempre ao lado do Simão e é uma grande honra poder falar pra vocês hoje sobre contratos de consumo, né? Nós temos a respeito do tema algumas divergências e algumas análises de confronto, análises importantes de confronto com o Código Civil, eu vou procurar trazer aqui uma análise centrada, sobretudo, no Código de Defesa do Consumidor e na revisão contratual do CDC, porque é importante a gente diferenciar as duas revisões contratuais, a revisão contratual do Código Civil e a revisão contratual do CDC. Esse tema já foi analisado, Simão? Isso é muito propício, porque na aula passada eu fiz um grande brainstorm sobre as teorias, uma análise excessiva, em previsão, então eu acho muito importante, aliás, se até quiser começar com isso, eu não quero, faz seu roteiro normal, tá? Mas se você quiser começar com a revisão, talvez contextualizar primeiro quando é a relação de consumo, quando não é... Isso, isso, é o que eu ia falar primeiro. Mas só pra te dizer que é perfeito, esse corte é perfeito porque foi o que eu fiz semana, essa semana, na terça-feira, um brainstorm sobre as teorias, tá, Flávio? Ah, então tá ótimo, perfeito. Muito bem, então vamos começar, eu já estava previsto de analisar isso primeiro mesmo, quando é que eu aplico o Código de Defesa do Consumidor para determinado contrato, né? Então isso é retirado sobretudo de dois artigos lá no início do CDC, artigo segundo e terceiro do Código de Defesa do Consumidor, né? Esses dispositivos, eles definem os elementos chamados de elementos subjetivos e elementos objetivos da relação de consumo. Elementos subjetivos, as pessoas envolvidas na relação de consumo, aí nós temos os maiores debates e os elementos objetivos que formam o conteúdo da relação jurídica de consumo. Pois bem, como elementos subjetivos, como sujeitos, pessoas envolvidas na relação de consumo ou no contrato de consumo? Nós temos o fornecedor, chamado de fornecedor lato-senso, porque engloba o fornecedor de produtos e o prestador de serviços. Eu vou sempre falar fornecedor porque esse é o termo que a doutrina mais utiliza, então fornecedor lato-senso. E do outro lado, e aí os maiores debates, nós temos o consumidor que pela lei, pela chamada teoria finalista que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem que ser destinatário final, fático e econômico do produto ou do serviço. O produto ou do serviço que formam o elemento objetivo. Muito bem, inicialmente o fornecedor, a lei, ela prevê que pode ser pessoa natural, por interpretação, até por simetria, ele pode ser pessoa natural, pessoa jurídica, de direito público, direito privado, nacional ou estrangeira, mas o que qualifica alguém como fornecedor, a pessoa como fornecedor, é o fato de ser profissional, desenvolver uma atividade dentro do mercado de consumo. Lembrando que a atividade é a soma de atos coordenados com uma finalidade específica, essa definição, vou repetir, doutor Ascarelli, professor Junqueira, professor dessa casa também, analisou isso muito bem, desenvolve a atividade, soma de atos coordenados com finalidade específica. E aí eu lembro uma obra do Simão, que é o mestrado dele, sobre vício redivitório, que ele fala, ele analisa essa questão e mostra justamente que quando alguém atua isoladamente no mercado de consumo, então eventualmente está fazendo uma venda, não há atividade, portanto essa pessoa não é fornecedor. Então há necessidade dessa atividade para que alguém seja qualificado como fornecedor. Aqui nós não temos, repito, maiores polêmicas sobre a qualificação do fornecedor. Hoje tem um debate interessante, Simão, sobre as tecnologias e aí já daria uma outra aula, essas novas tecnologias e há quem pregue agora a figura do fornecedor fiduciário. O Fábio Schwartz, lá do Rio, defendeu uma tese de doutorado na Federal da Federal de Niterói, na Federal Fluminense, defendendo essa tese. O Fábio nunca ouvi falar disso, o que é isso? É, isso é novíssimo, novíssimo. É, ele é parecido com a ideia do fornecedor por equiparação do Leonardo Bessa, né, mas é o fornecedor fiduciário, eu também fiquei conhecendo essa semana, né, o fornecedor fiduciário é aquele que na aparência, até aplicada a teoria da aparência, aos olhos do consumidor, pela confiança depositada pelo consumidor, ele é fornecedor. E ele desenvolveu essa tese para as empresas de tecnologia, para dizer que há relação de consumo com as empresas de tecnologia, que é algo muito delicado, né, então, em relação a Uber, em relação aos aplicativos de hospedagem, é uma figura nova, eu também, eu ouvi de comentar, eu já pedi para o professor Fábio Schwartz, lá do Rio de Janeiro, a tese dele, e é um tema novo, né, eu sei que você tem conclusão de que não haveria relação de consumo, aí, né. Deixa eu só falar uma nota para os alunos, obrigado, Flávio, da palavra. O que o Flávio estava explicando é exatamente que o fornecedor tem que pôr setinha, atividade, e não ato, que é perfeito, ou seja, o 4D, o Simão, vender meu carro usado para o Tartus, porque eu quero comprar um novo, eu não sou fornecedor de carro usado, eu sou advogado e professor. Essas empresas, elas seriam, por exemplo, as plataformas, vamos pensar, vai, o mercado livre, vamos só pensar, eu ponho o meu bloco de notas para vender no mercado livre. O mercado livre seria um fornecedor ou o Simão pode ou não ser fornecedor? Se eu for uma empresa que vende muitos blocos de notas, seria fornecedor? Se eu for uma pessoa física que vende um bloco de notas usadas, eu não seria fornecedor? Me parece que o Uber tem uma relação um pouco distinta, eventualmente, de um mercado livre, mas é interessante, porque o mercado livre, para mim, Flávio, era como o antigo jornal, você põe um anúncio de venda do seu carro, e o jornal não era fornecedor porque ele suportava no papel um anúncio de venda, o jornal, assim como o mercado livre. Agora, quando eu tenho um site que o próprio site pode fazer vendas dele, mesmo, como a Amazon, que ela vende os próprios livros, mas é interessantíssimo isso, então ele está chamando, na verdade, de um fornecedor porque há uma confiança do consumidor como se ele fornecedor fosse, essa é a ideia, ainda que não seja de um sentido estrito. Perfeito. Acho que é um tema que merece, independente de concordar ou discordar, merece alguma reflexão, que é um tema muito atual. Obrigado, Flávio. Obrigado, eu. Bom, mas os maiores debates, sem dúvida alguma, estão na figura do consumidor, porque o consumidor pode ser pessoa natural, pode ser pessoa jurídica, o Brasil adotou essa, fez essa opção de que a pessoa jurídica pode ser consumidora, então uma empresa pode ser consumidora, em tese, e esse é um tema que hoje é muito debatido, inclusive a lei 14.010 de 2020 trouxe um tratamento sobre essa questão, e o que qualifica alguém como consumidor, repito, é o fato dele ser destinatário final, fático e econômico do produto ou serviço, produto ou serviço é o elemento objetivo. E essa afirmação que eu acabei de fazer, ela é feita de que tem que ser destinatário final, fático e econômico, é feita, e foi muito bem desenvolvida pela professora Cláudia Lima Marques, que é uma referência, talvez a maior referência, acredito que seja a maior referência, em matéria de direito consumidor no Brasil. E o que que significa isso? O consumidor, no contrário de consumo, ele tem que ser destinatário final, fático e econômico do produto ou serviço. Destinatário final, fático, significa que o consumidor é o último da cadeia, é o último da cadeia de transações contratuais ou econômicas, como os senhores quiserem, depois dele não tem ninguém, né? Essa é a ideia de destinação final, fática. Falar que o consumidor é o destinatário final econômico, significa que ele não utiliza o produto ou serviço para lucro, vantagens ou repasse. Repetindo, destinatário final econômico, significa que o consumidor não utiliza o produto ou serviço para lucro, vantagens ou repasse. Se ele utilizar para lucro, vantagens ou repasse, ele não é consumidor, porque ele não é destinatário final, fático. Então, essa é a essência da chamada teoria finalista que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor nos artigos segundo e terceiro. Porém, com a experiência do CDC, isso começou a surgir na década passada, aliás, duas décadas para trás, logo nos anos iniciais, de quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos aí o surgimento de uma teoria que também foi desenvolvida pela professora Cláudia Lima Marques, que é a chamada teoria finalista aprofundada, também conhecida como teoria finalista mitigada, que coloca dentro dos elementos da relação de consumo, aí existe uma grande divergência, porque esses conceitos são muito variáveis, a vulnerabilidade ou hipossuficiência, eu prefiro falar em hipossuficiência, mas o STJ que aplica a teoria prefere falar em vulnerabilidade, e usa mais o termo vulnerabilidade, eu prefiro falar em hipossuficiência, porque a hipossuficiência é fática, a vulnerabilidade é jurídica, então nós estamos falando aqui de uma prova fática de uma disparidade, portanto, hipossuficiência. só faz uma notinha de um minutinho na ideia de que vulnerabilidade em tese pelo CDC seriam todos os consumidores, e hipossuficiente alguns, só faz essa notinha porque eu acho legal você explicar isso para eles, quando a gente pede a inversão donos da prova no CDC, o requisito é a hipossuficiência, dá só umas notinhas rápidas para eles. Isso é importante, vejam só, existem vários conceitos de vulnerabilidade dentro do direito, e os senhores vão ouvir aqui em outras matérias, ideias diferentes de vulnerabilidade. Por óbvio, sendo privatista, eu acho que, pelas que eu vi e a que eu sigo, é a do CDC, de que, pelo artigo 4º, inciso 3 do CDC, todo consumidor, sem exceção, é vulnerável. Então, a vulnerabilidade encerra, artigo 4º, inciso 1 do CDC, uma presunção absoluta. Então, todo consumidor, sem exceção, é vulnerável. Então, na verdade, a vulnerabilidade não é pressuposto do contrato de consumo, é um elemento posto. se eu sou consumidor, portanto, sou vulnerável. Todo consumidor, mesmo um empresário, é vulnerável, não importa em qual relação esteja. Se uma pessoa muito rica, muito rica, vai comprar, por exemplo, uma vara de pescar, para pescarias, ela não vive dessa atividade, ela é vulnerável. Não importa se é rico ou não, se é até mais rico, ou tem melhor condição econômica, do que quem está vendendo. E é interessante, porque esses conceitos não são só econômicos também. Já a hipossuficiência é uma disparidade fática, no caso concreto. Todo consumidor, sem exceção, é vulnerável, pela ideia que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas ele pode não ser hipossuficiente. Se ele for hipossuficiente, como o Simão destacou, ele terá direito, nos termos do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, repetindo o artigo 6º, inciso 8º do CDC, da Lei 8.078,90, por esse dispositivo, terá direito à inversão do ônus da prova. Então, existe essa divergência, se é vulnerabilidade ou hipossuficiência, que vai controlar a teoria finalista aprofundada. Eu acho que é hipossuficiência, mas os julgados falam em vulnerabilidade. Depois, eu vou recomendar que vocês vejam, tem uma ferramenta do STJ que chama Jurisprudência em Teses. E ali, os senhores têm as principais teses julgadas pelo STJ. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Uma ferramenta bem interessante para estudo, tem de todas as matérias e... Deixa eu ver se eu consigo colocar. Aliás, hoje saiu uma decisão de impacto importante em matéria de direito do consumidor. Vou ver se está compartilhando aqui. Apareceu o compartilhamento? Tem que ser essa aqui, ó. Vou colocar aqui. E aqui os senhores vão encontrar duas edições sobre direito do consumidor. Agora apareceu, né, Simão? Então me diga se está sem microfone. Agora apareceu, apareceu perfeitamente. Então, vejam só, vocês entram aqui em jurisprudência e tem esse jurisprudência em teses aqui. Aí clica, inclusive coloca PDF, né? O pessoal hoje adora PDF para estudar, né? Aí tem aqui, ó, consulta edição. Já são 158 edições, né? Aí você vai aqui na edição 39, na edição 39, que é direito do consumidor 1. Tem outra edição, direito do consumidor. Clica aqui, visualizar, e deu ruim. Vou ver se eu consigo ver se eu consigo em seu PDF. É, foi. Olha aí a tese 1. Está aparecendo bem aí, né? O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte pessoa física ou jurídica, apesar de não ser destinatário final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. Então, aquilo que eu disse, né? Os julgados preferem utilizar o termo vulnerabilidade. Aí vários acordos que são citados como paradigmas e decisões monocráticas também. Aí depois tem vários, vários outros, várias outras teses, né? Essa aqui já fala de inversão do ônus da prova, mas vamos ficar nessa tese específica aqui, né? Eu vou trabalhar aqui com exemplos. Se uma empresa, uma transportadora, cuja especialidade é entregas, adquire uma frota de veículos que serão utilizados diretamente nas suas entregas, então, comprou uma frota de veículos, uma concessionária, por exemplo, essa empresa, ela não é consumidora, porque ela não é destinatária final, não é destinatária final econômica, ela até é destinatária final fática dos veículos, mas não é econômica. Por quê? Porque ela está utilizando esses veículos para a sua atividade produtiva. Então, nesse caso, não se aplica o CDC, essa relação será regida pelo Código Civil de 2002. Então, nesse caso, você vai aplicar o Código Civil, vai aplicar o CPC, que também tem lá a carga dinâmica da prova, né? Então, essa é a solução. Sabe que hoje não há tanta diferença, no passado existia, mas hoje não há tanta diferença, especialmente pela questão da inversão do ônibus da prova, de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ou não, porque o próprio CDC prevê essa inversão do ônibus da prova. Agora, vamos pegar esse exemplo do transporte. Imagine um caminhoneiro, um caminhoneiro, pessoa natural, um taxista, ou motorista de aplicativo que adquirem o veículo para a sua atividade produtiva e que estão frente à empresa vendedora, imaginando uma relação de consumo que quem vendeu é profissional naquela atividade, né? Esses agentes, quando adquirem esses bens para a sua atividade produtiva, caminhoneiro, motorista de aplicativo, taxista, aliás, um dos primeiros julgados do STJ é sobre o taxista, Aplica-se o CDC ou não? A conclusão do STJ é sim. Como é o caso da costureira que adquire máquina de costura, como é o caso de um pequeno produtor rural que adquire insumos para a sua atividade, o STJ tem julgado que nesses casos, especialmente de pessoa natural, a tese fala pessoa jurídica e aí é o caso de maior dificuldade. O caso de pessoa jurídica nós temos maior dificuldade de dizer se é a relação de consumo ou não, mas se a pessoa jurídica também, se for uma pequena empresa que comprou dois veículos para a sua atividade, em tese seria aplicado o CDC por essa teoria. Essa teoria hoje é muito criticada pelos comercialistas, alguns civilistas também, especialmente os comercialistas, né, que entendem que não se deve aplicar nunca o CDC quando houver um empresário, nunca. Nunca. nem quando o empresário adquire o bem como bem de consumo e não de insumo. Nem nesse caso. Por exemplo, Flávio, eu, que sou empresário, compro não a borracha para fazer o pneu, mas eu compro as cadeiras dos meus funcionários do escritório, por exemplo. A cadeira não vai entrar na linha de produção, é para sentar. E essa discussão, Flávio, como é que está hoje isso em termos doutrinários e jurisprudenciais? O empresário que compra a cadeira para os funcionários da fábrica, que não é insumo direto de produção, tem se aplicado ou não o CDC? Tem se aplicado o CDC, ou compra a parede de ar-condicionado, porque nesse caso ele é destinatário final fático e econômico, porque as cadeiras, o ar-condicionado, nesse caso, eles não são utilizados diretamente na linha de produção direta da empresa. Agora, isso os consumiristas afirmam, o STJ também conclui, mas há uma crítica dos comercialistas e alguns civilistas também não concordam. Flávio, quando eu escrevi aquele meu trabalho, já é de 2003, é um trabalho antigo, que você citou agora há pouco, eu defendi o que o Mike escreveu aqui no chat, que são os chamados bens de produção típicos e os atípicos. Os típicos é uma máquina que faz máquina, você não tem em casa uma retificadora, por exemplo. produtos atípicos como um computador ou como uma caneta, e eu dava como exemplo, Flávio, eu acho que a minha tese acaba prevalecendo pelo que você está te contando agora. Sim. Quando eu compro uma caneta, eu não sei se eu vou usá-la para corrigir prova que é trabalho ou para escrever cartas de amor, era o meu exemplo. Então, esses bens de produção, Mike, que são atípicos, como por exemplo, eu comprei, isso aqui é um computador, eu não vou dizer é para usar para lazer ou é para usar para trabalho, então, nesses bens de produção que eu chamei de atípicos, aplicar-se o CDC. Então, o Flávio está me contando uma coisa interessante que a jurisprudência caminhou para essa linha. O que eu posso fazer para usar, não diretamente na produção, mas também pode ir para a produção, com uma cadeira, um ar-condicionado, eu aplicaria o CDC. Interessante isso, Flávio. Isso, isso mesmo. Agora, veja só, a lei que nós participamos, o RGET, a lei 14.010 de 2020, no seu artigo 7, um parágrafo 2º, prevê que o CDC não se aplica para qualquer situação havendo empresário. Então, afastaria essa tese para os fins da lei em regime transitório. Então, essa ideia de afastar o CDC quando houver empresário, o artigo 7, um parágrafo 2º, da lei 14.010 de 2020, acabou adotando. O objetivo ali foi afastar a teoria finalista aprofundada. e existem projetos de lei, o RGET, regime jurídico, emergencial transitório, por conta da pandemia de Covid-19. E temos também, no projeto de lei do Código Comercial, tem um dispositivo dizendo que o CDC nunca se aplica para a relação entre empresários. Isso é uma contra-ofensiva contra essa teoria finalista aprofundada que está aí na jurisprudência em tese do STJ, isso é consolidado. Essas teses são teses consolidadas. Jurisprudência em tese é a tese número 1 da edição 39. Então, é interessante porque a gente vive isso há muito tempo. As pessoas querendo fugir do Código de Defesa do Consumidor realmente é um sistema mais protetivo, sem dúvida. E existem diferenças a respeito, por exemplo, desse tema que eu vou abordar com vocês, que é o tema da revisão contratual, que envolve o... Eu gosto de trabalhar mais com o artigo 317 do que o 478. Eu acho que o 317 numa interpretação extensiva é o artigo próprio para a revisão do contrato do Código Civil. E o 478 trata de resolução. Mas antes de passar para isso, veja que curioso, né, Simão? Porque a teoria finalista aprofundada está lá em tese. Eu fiz um estudo recente, inclusive, por um parecer, quando uma pequena empresa, por exemplo, pega capital de giro para a sua atividade produtiva, uma pequena empresa, e eles não aplicam nunca a teoria finalista aprofundada. Para capital de giro, por exemplo, a empresa pegou um empréstimo para capital de giro. Aí, não importa se ela é grande ou pequena, se entende que não se aplica o CDC. Se fosse mantida a lógica, deveria ser aplicado pela tese, mas não aplica. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa pequena, aí eu pego capital de giro para impulsionar, pego um empréstimo bancário para impulsionar a minha atividade. e eu sou pequeno, pessoa jurídica em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade. O STJ diz que em nenhuma hipótese o CDC será aplicado. Então, eu percebo aí que em alguns casos o próprio STJ afasta essa teoria, e esse seria o exemplo da pequena empresa que pega o capital de giro. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da revisão. Eu vou pegar aqui um materialzinho que eu tenho, depois eu mando para o Simão, que é um material de revisão e de resolução do contrário. De uma aula que eu dei essa semana lá para a Escola da Maestratura do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Se não, eu mando depois para vocês. Vou pegar essa janela aqui. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar a janela. Se você quiser mandar isso por e-mail para mim agora, Flávio, eu abro aqui no meu computador e eu tento compartilhar o que você precisar. Se for algum arquivo, não sei o que você precisa compartilhar. É um material de aula. Mas eu mando depois para vocês. Manda depois no Moodle para eles. Pode deixar, fica tranquilo. Sobre os julgados, inclusive, sobre esse tema, só está aparecendo a minha tela mesmo para compartilhar. Eu não domino tanto esse aplicativo aqui. Eu vou mandar aqui para você. Tá. Se você mandar, eu já abro aqui no e-mail. Imediatamente. Ok. Vou só pegar aqui. Bom, enquanto isso, eu vou falando aqui para vocês. Muito bem. Então, como eu estava dizendo sobre a revisão contratual, nós temos uma revisão contratual prevista no Código Civil, para mim, especialmente, no artigo 317. E temos uma outra revisão que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Sobre a revisão do Código Civil, existe aquela divergência se é a teoria da imprevisão, se é a teoria da onorosidade excessiva. E eu, para mim, a teoria da imprevisão é um debate mais acadêmico. Na minha leitura, prevalece o entendimento de que é a teoria da imprevisão. Na minha leitura. Mas, repito, é um debate mais acadêmico e tem um julgado que está nesse material aqui que fala das duas teorias. É um julgado do ministro Sanseverino. Fala tanto teoria da imprevisão quanto teoria da onorosidade excessiva. Lembrando que o Código Civil exige para a revisão contratual, como elemento primordial, o que eu chamo de fator imprevisibilidade. Um fato imprevisível, um fato superveniente que seja também imprevisível. Até agora, até a pandemia, o STJ não tinha dado o devido preenchimento do que seja imprevisível. Tudo era reputado como previsível. E há uma jurisprudência clássica, consolidada, a doutrina também escreve sobre isso, de que para a revisão do Código Civil, 317, 478, Teoria da Imprevisão, não são fatos imprevisíveis. Olha, Cláudio, já estou compartilhando, tá? Você enxerga daí? Consigo ver, sim, só está um pouco pequeno. Tá, eu vou aumentar aqui, pode deixar. Então, não seriam fatos imprevisíveis para a revisão do contrato pelo Código Civil, isso está mais à frente, Simão. Oscilação de preço, problemas inflacionários, variação de mercado, variações de mercado. Então, até esse julgado é interessante, Simão, porque esse é um julgado que fala aquele problema lá da soja, problema da soja, da lavoura também, o STJ julgou, né, que isso para a revisão do Código Civil, ferrugem asiática, variação do preço, nada disso é elemento imprevisível para rever um contrato civil. E esse foi o grande caso que desafiou o STJ, né, esse caso da soja de Goiás, esse é um julgado, esse é um bom precedente, o recuo especial 94566 de Goiás. O problema ali é que os pedidos foram de resolução do contrato e realmente eu acho que resolução não seria possível, como a gente acaba mudando, né, quando a gente está tensionado e eu acho, ainda mais agora, e o Simão sabe disso, eu tenho defendido resolver o contrato alegando pandemia, só em casos excepcionalíssimos, e eu não tenho visto decisão não deferindo resolução de contrato, porque aí seria uma quebra absurda do sistema, né, tenho visto a revisão do contrato ser muito mais privilegiada hoje, né, e nas pesquisas que eu fiz, Simão, os principais casos, a gente já falava tanto de locação, né, de revisão do Código Civil, os principais casos são de, hoje, revisão são de locação e compra de energia, compra de energia. Eu até, em ela, compra de energia por empresa, eu tive um caso de parecer e um caso de arbitragem, é que os dois não deram certo, na arbitragem fizeram o acordo e no parecer, estava caro o parecer, segundo o cliente, o cliente estava com dificuldade de pagar a energia, imagina pagar o parecer, né, então aí não deu, mas assim, foi numa mesma semana, Simão, e assim, também é interessante a gente verificar, eu estava comentando no grupo, como mudaram as demandas, como o nosso mundo mudou, né, como estão chegando coisas diferentes do que, nós tínhamos antes, né, a quantidade de pedido, análise de testamento, de inventário, né, não é bom entrar muitos detalhes, por quê, mas vocês já deduzem, por quê, e também essas revisões contratuais que a gente não esperava, né, no passado, então, eu tenho notado que revisões contratuais têm atingido, tem atingido principalmente locação e contratos de compra de energia, que eu acho que você já tinha citado também, Simão, não sei se chegou essa demanda para você, né, e aí, se a empresa compra energia, não chegou para mim, mas eu mencionei, porque é uma questão óbvia, o que acontece, a empresa está pré-contratada num X de kilowatts, dá uma baita crise, a economia entra em colapso por causa do lockdown, ela não vai usar aquela energia nunca, e aquela energia não é armazenável, esse que é o grande problema, armazenar energia elétrica, não sei se vocês sabem disso, é um custo altíssimo, então eu realmente naquele meu artigo primeiro, Flávio, que foi para a nossa coluna do Migalhas, eu entrei no tema, mas só para deixar claro que não foi na parte de advocacia nem de parecer, foi na parte mais acadêmica mesmo. É, e eu estou atualizando os livros, eu achei vários julgados sobre questão de energia por empresa e também por destinatário final, a gente pedindo revisão de contrato. Mas descendo um pouco aí, Simão, vamos entrar no tema fundamental, que eu acho que aí, descendo um pouco no material, é a observação 1. Vai ter que descer aí. Pode descer mais um pouquinho. Aí, muito bem. Então, aqui está o cerne desse tema, né, que é a revisão dos contratos de consumo do artigo 6º, inciso 5, do Código de Defesa do Consumidor. O CDC, ele não adotou a teoria da imprevisão ou teoria da aneurosidade excessiva para aqueles que seguem essa afirmação. Segundo a doutrina que prevalece, citando dois grandes estudiosos do direito alemão, professor Nelson Neri, professora Cláudia Lima Marques, isso não é unânime também, né, o professor Otávio Luiz Rodrigues tem uma outra visão, por exemplo, também, um estudioso do direito alemão, o CDC adotou a teoria da base objetiva do negócio jurídico, que na Alemanha foi desenvolvida pelo LARES, né, por quê? Porque o CDC não exige o fato imprevisível, basta um fato novo, superveniente, que quebrou a base do negócio, que gerou o desequilíbrio, que gerou a onerosidade excessiva, eu gosto de dizer que gerou uma gangorra contratual, eu chamo isso de efeito gangorra, didaticamente, né, então, desequilibrou o contrato, tem uma capa de um livro do Paulo Nasser, né, Paulo Magalhães Nasser, que é justamente, desde a uma gangorra, o livro se chama a onerosidade excessiva no Código Civil, eu gosto muito dessa, dessa simbologia da gangorra, né, e, então, o CDC, pelo CDC basta um fato novo, que cause o desequilíbrio contratual, e eu gosto de falar que haveria, e eu coloquei isso no material, uma revisão por simples onerosidade, uma revisão por simples onerosidade excessiva, né, e aí, qual foi, na jurisprudência brasileira, o principal exemplo, o principal concreção, dessa revisão contratual do Código de Defesa do Consumidor, porque essa, sim, tem tido aplicação concreta no âmbito do STJ. O principal exemplo foi o caso da revisão dos contratos de leasing atrelados à variação cambial, exatamente esse julgado aqui que o Simão está mostrando aqui, né, esse julgado que foi publicado, o número dele, que está aí no material, é o agravo regimental no recurso especial, está aparecendo aí, 374351 do Rio Grande do Sul. Repetindo, está aí no material, agravo regimental no RESP, 374351 do Rio Grande do Sul, relatoria da ministra Fátima Nancy Andrigui. E esse julgado, ele é tido como divisor de águas, porque atenta, isso é curioso, é bem paradigmático para mim, para o Simão, porque o que aconteceu aqui foi o seguinte, eu era recém-formado, 99, eu me formei aí na Sanfran em 98, então, na época, era advogado contencioso mesmo, nem dava aula ainda, era advogado sapato furado, ficava na rua o dia inteiro, e aquilo que aparecia, a gente pegava, e eu advoguei muito nessas ações, sobretudo para os adquirentes desses veículos. Então, o contrato era feito para adquirir veículo, abrir o mercado de veículos no Brasil, e aqueles carros sensacionais, Corsa Wind, Uno Mille Eletronic, Ford Ka, Simão, eu tinha um Corsa Wind, isso é ainda na época da faculdade, Corsa Wind, Wind, lembra isso? Não, o Ford Ka também, Ford Ka. Corsa Wind, eu já morava aqui na climação, o carro não conseguia subir a ladeira do paraíso, eu tinha que dar a volta, era tão ruim, que depois lançaram o Corsa Super, que era mil também, mas era um carro terrível, essa época era terrível. Bom, mas aí o que aconteceu? Nessa época, nessa época, esse tipo de negócio era atrativo para o consumidor, para comprar esse veículo, porque o dólar estava um para um. O dólar estava um dólar, um real. Aí em janeiro de 99, o dólar foi para um e 90. Acho que foi a crise dos tigres asiáticos. Flávio, só uma nota, sabe o que aconteceu naquela época? O Fernando Henrique resolveu fazer uma coisa que foi interessante, viu Flávio, quando ele liberou da banda fixa para a flutuante, porque o real era atrelado ao dólar numa paridade falsa, como na Argentina, a Kirchner elegia a paridade do dólar. Quando ele deixou a banda flutuar, o dólar e o real assumiram os seus valores efetivos de mercado. E aí realmente, Flávio, nós estávamos com um real, um dólar, um real e 20, nós tivemos um real, um dólar, indo para dois e 50, dois e 70, chegou quase a três no auge da confusão cambial. Foi isso mesmo. Foi janeiro de 99, Flávio. Mas a primeira ida foi para um e 90. Foi. Depois ele subiu e depois ele voltou e ficou mais ou menos controlado em dois e pouco, dois e... Mas assim, ele explodiu, ele subiu muito naquele primeiro momento. E aí, imaginem, pagar o dobro do valor do carro ou pagar o dobro do valor da parcela. Isso gerou um enxame de ações do judiciário. E decisões de todo tipo. Essa decisão, ela corrige alguns equívocos. Tinha um tipo de decisão na época que era aquela decisão e chegou a ser pronunciada no STJ de dois errados e era um certo. Negativo com negativo dá positivo. decisão dizendo assim, primeira afirmação, o CDC adotou teoria da imprevisão. Está errado porque não adotou. Segunda afirmação, alta do dólar é imprevisível. Está errado porque tradicionalmente alta do dólar não era analisado, não era tido como fato imprevisível. E aí, negativo com negativo, positivo, dava revisão contratual. Qual a importância desse julgado? Esse julgado diz o seguinte, não foi adotado a teoria da imprevisão pelo CDC. Foi adotado uma ideia de, a ministra Nancy cita aqui, equidade contratual, simples onerosidade excessiva, então, gerou desequilíbrio, não importa se esse fato é imprevisível ou não. É um fato supervinente, causou desequilíbrio, o contrato tem que ser revisto. Aí vocês vão dizer, bom, então, funcionou, quanto é que foi fixado o dólar? Aí é que nós temos a questão da funcionalidade da revisão. Funcionou, pero no mútil, que é o julgado que eu estou citando aí na sequência, um dos julgados, do ministro, já falei, se do Saúde, Figueiredo Teixeira, o que que os julgados fizeram? Aplicaram a estrita proporcionalidade. Então, eu lembro que havia uma ação civil pública aqui em São Paulo, na vara federal, aqui, de uma vara federal, que foi proposta pela OAB e que fixou o dólar em 1,20. Isso. De 1,90, fixou em 1,20 por cálculos que foram feitos ali. Só que, aplicando a estrita proporcionalidade, esse julgado traz essa conclusão, o dólar foi fixado no meio. 1,40. Se foi para 1,90, 1,45. Então, o que que, o que fez a jurisprudência? Ela dividiu igualmente a onerosidade excessiva entre os adquirentes consumidores e as empresas financeiras. Então, fixou o dólar no patamar médio. porque, olha, em tese, eu vou falar qual é o problema dessa conclusão em tese e na prática. Em tese, porque nós não estamos falando de relação entre iguais para aplicar a igualdade estrita. Eu ouço muita gente defendendo que, por análise econômica, essa conclusão foi correta, foi tão correta que esse produto desapareceu praticamente do mercado. então, não foi correta. Do ponto de vista prático, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui analisar um dos julgados, peguei o julgado, li e fui tentar descobrir o julgado desde a primeira instância. Era um julgado aqui de São Paulo. Peguei um dos julgados e os senhores têm vários julgados com essa conclusão. O caso era de compra de um carro chamado Escort L da Ford. O Escort L da década de 90 era um carro tão ruim que nem retrovisor direito ele tinha. Então, a pessoa entrou com uma ação, a empresa estava cobrando mais ou menos na época R$ 90 mil de valor residual. E ele conseguiu a revisão, foi no judiciário, transitou em julgado, tudo bem, você vai ser revisto, você não precisa pagar R$ 90 mil, tem que pagar mais ou menos R$ 45 mil. Ou seja, o sujeito que procurou o poder judiciário e conseguiu a revisão vai ter que pagar de valor residual por um Escort L R$ 45 mil. Imagina, R$ 45 mil você compra um belo carro. O Escort L, se você pesquisar quanto que ele vale, tudo bem que tem que pegar também como parâmetro quanto ele valia. Então, no final das contas, foi um negócio ruim, péssimo. Tudo bem que as circunstâncias acabaram influenciando. Mas é isso, a jurisprudência acabou dividindo de forma igualitária. Pode ser que, pode ser não, é bem provável que alguém que não tenha procurado o judiciário tenha se dado melhor do que quem procurou. Quem agiu de boa fé, quis rever, procurar o judiciário se deu melhor. Bom, aliás, essa teoria é tão forte, essa decisão do meio a meio, essa decisão salomônica, que eu comentei com eles na aula, que o judiciário hoje tem uma tendência a fazer isso atualmente na pandemia. Shopping fecha, divide o aluguel meio a meio. A loja fecha, divide meio a meio. A ideia do meio a meio, sabe de quem eu ouvi, Flávio? Do desembargador Francisco Loureiro num evento que eu participei com ele de direito imobiliário. Ele defendendo a tese do meio a meio. Essa tese de 99, Flávio, 99 foi o ano do problema. A tese é posterior, claro. Ela está tão forte na cabeça da magistratura, Flávio, que eu não me assustarei se ela voltar com força total para descer os casos pandêmicos, sabe? Sim, sim, sim. Eu encontrei vários julgados que adotam o meio a meio, que é a solução proporcional salomônica, e tem julgados que aplicam também os 30%. Os 30% tem previsão no Código de Processo Civil lá na moratória da execução. É o artigo mesmo, Flávio? 916 do CPC. Era o antigo 741, né? Sim, 741A, que você paga 30% e parcela o restante. Tem muitos julgados aplicando esse parâmetro de 30%. E o direito trabalha com os 30% em várias matérias, né? Então, por exemplo, em alimentos, a gente é costume de trabalhar com 30%. Tudo bem, que é para outro parâmetro, né? Também aquela história dos alimentos de responsabilidade civil fixa dois terços para a família, um terço ele gastaria consigo mesmo. Então, assim, existe esse parâmetro da metade e existe o parâmetro de um terço também que está no CPC, né? Em revisões, né? Ah, vou pedir 30%. Agora, esse julgado aqui é interessante porque coloca em cheque, em debate, várias coisas que a gente viu até aqui. Que esse resumo, eu fiz uma tabelinha, né? O resumo que é retirado desse RESP 1.321.614 de São Paulo, né? Ah, você está colocando aí o... É, aí, vejam só, os 30%, que o Simão está mencionando, no CPC, que é na execução, né? No caso de execução, você embarga, ó, no prazo de embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 30% do valor, né? É possível você impugnar e... impugnar a execução e continua pagando o restante de seis meses, né? A chamada moratória legal, é um parâmetro também legislativo, né? Para essa revisão. Mas, vejam, senhores, nesse RESP aí, eu fiz uma tabelinha que está no material, né? Revisão do Código Civil... Eu perdi um pouco aqui nas telas, mas já vou pôr. Já vou, já vou, já vou levantar de novo, tá? Revisão pelo Código Civil e revisão pelo CDR. Eu fiz a tabelinha, né? Revisão pelo Código Civil, seria a teoria da imprevisão, segundo posição que eu considero majoritária. Exige um fato imprevisível com onerosidade excessiva, sem falar em outros requisitos também, que o Simão deve ter analisado com vocês. E é uma revisão mais difícil de ser efetivada na prática. Revisão pelo CDC, a teoria da base objetiva do negócio jurídico ou do contrato. Basta um fato superveniente, não precisa ser um fato imprevisível com onerosidade excessiva e é mais fácil. O julgado que está na sequência é um julgado interessante, foi vencido o ministro Cueva, é esse que eu citei, né? O recurso especial 1.321.614 de São Paulo, é vencido o ministro Cueva, vencedor o ministro Paulo de Tarzan Severino, que é um caso de compra de equipamento para atividade profissional de médico. e o equipamento que foi comprado também por leasing. Então, um equipamento médico. Só que foi a compra para um médico que, em tese, estaria em uma posição de vulnerabilidade. Então, em tese, seria aplicada a teoria finalista aprofundada. O julgado, é o mesmo problema, compra de equipamento, né? Janeiro de 99, em janeiro de 99, está no STJ ainda, né? E o médico pediu a revisão do contrato e a revisão com base no CDC. E aí, o julgado vai dizer o seguinte, que aqui não se aplica o CDC. Não se aplica a teoria da base objetiva do negócio. Aplica-se a revisão do Código Civil. E como a oscilação de valor de moeda tradicionalmente não é fato imprevisível, a revisão foi afastada. Afasta também a teoria do diálogo das fontes, dizendo que não dá para ser utilizado aqui o CDC. E o que está em negrito mostra exatamente o que eu comentei com vocês, o tópico 5 do julgado. A teoria da base objetiva que teria sido introduzida em nosso ordenamento pelo artigo 6, inciso 5 do quadro de defesa do consumidor, CDC, difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade de fato que determina a oneração excessiva de um dos contratantes. Olha, Simão, eu vou dizer, nessa atual composição do STJ, na minha leitura, tem prevalecido a afirmação da teoria da imprevisão. O julgado fala das duas teorias, fala da teoria da imprevisão, teoria da onerosidade excessiva, mas fala mais em teoria da imprevisão. E eu tenho também para mim que nos livros, especialmente manuais, trabalhos acadêmicos é difícil porque a gente fazer uma apuração técnica, porque imagina todas as escolas que nós temos no Brasil, a gente fazer uma apuração técnica para ver o que os trabalhos estão escrevendo. Agora, nos manuais e também no STJ, me parece que tem prevalecido a teoria da imprevisão para a revisão do contrato civil. O CDC, teoria da base objetiva do negócio. Esse é um julgado interessante porque ele traz as diferenças entre as teorias. Eu tenho dúvidas se aqui não deveria ser aplicado o CDC pela teoria que eu mencionei no início com vocês. Uma última questão que eu quero comentar, isso está no material também, Simão, não precisa buscar isso. Não, tá. A questão da revisão, como ela foi tratada pelo Código de Processo Civil, especialmente pelo artigo 330, parágrafo segundo. 330, parágrafo segundo e terceiro. O Código de Processo Civil colocou alguns requisitos para a revisão dos contratos, né, sou pena de inépcia da petição inicial, contratos de financiamento em geral, que são requisitos que foram inseridos no CPC de 73, acho que era o artigo 285B do CPC de 73, foram incluídos em 2013, e o novo CPC reproduziu, que são verossimilância das alegações, alegações verossímiles de quem entra com a ação, né, ele vai ter que mostrar qual é a parte controversa e qual é a parte incontroversa, né, nesse sentido não pode estar em mora, também, tem uma súmula do S380 que dá a entender isso. Então, é esse 330 do CPC de 2021? 330, parágrafo segundo. Tá, perfeito. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decoente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o autor terá, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretendem controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. só que se alguém pede uma revisão contratual para mostrar qual é a parte controvérsia ou incontroverso, vai ter que fazer uma perícia contábil. Porque como é que eu vou mostrar? O contrato aumentou muito o valor, era 3 mil, foi para 5 mil para um fato superveniente, vamos imaginar, numa relação de consumo, o consumidor vai ter que provar porque que 5 mil é excessivo. Então, ele vai ter que falar, olha, 5 mil é excessivo, eu acho que 3 e 500, não sei, estou dando exemplo, no caso concreto, é correto para um laudo contábil que eu estou construindo. E pelo parágrafo 3º vai ter que continuar pagando o que ele acha que é correto. Até eu acho que isso é preciso, é correto, porque mostra boa fé. E aí, por gai, eventualmente, amora daquilo que ele entende como correto. Claro, Flávio, se ele entende que não é 10 que o fornecedor quer, é 8, 8 ele deve, ele não pode não pagar nada, porque senão ele pagaria ele estaria no mínimo, no mínimo, agindo contra a boa fé e não teria excusa jurídica nenhuma para não pagar a parte incontroversa. E ele entrará e mora se ele não pagar a parte incontroversa, evidentemente. E a controversa? Bom, a controversa, se ele ganhar, não terá mora, se ele perder, terá mora do mesmo jeito, porque ele não pagou o que deveria ter pago. Então, a parte controversa, a mora vai ser automática se ele não mantiver o pagamento nas condições contratuais. Mas a dúvida é, tudo bem, essa questão do depósito, eu acho até correto, demonstra boa fé. Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje. Mas, essa questão da parte controversa para um consumidor que já está passando dificuldade, ele vai ter que juntar uma perícia contábil? Porque aí não fala perícia contábil, mas, implicitamente, é disso que se trata. Perícia contábil que é cara, hein? Fábio, posso fazer uma perguntinha? Seu detalhe, a arbitragem, quando a gente vai nomear um perito contábil, eu estou agora com uma arbitragem que amanhã a gente vai fazer uma reunião para ouvir dois peritos, eles brilham os olhos, porque esses valores são caros, imagina o consumidor ter que produzir isso. Eu tenho dúvida, Simão, se essa exigência, especialmente do parágrafo segundo, se eu posso impor isso para o consumidor. numa relação civil, não tenho a menor dúvida, mas numa relação de consumo esse artigo se aplica? O que você acha? É assim, Flávio, eu vou ler só o parágrafo segundo. Se o valor é incontroverso, vamos dizer que o consumidor, Flávio, sem perícia, sem nada, diga, olha, não é dez, é oito, e oito eu pago. Por que não pagar os oito? Não faz sentido. Agora, se tiver um problema na parte controversa e terá um problema, ele fazer essa prova, se isso é excessivamente pesado como o ônus da prova para ele, é uma questão pessoal interessante. Mas eu só queria superar essa ideia para dizer, quando ele diz, eu sei que devo, e não dez mais oito, e assume que é oito, eu não vejo como o parágrafo terceiro ser injusto ou inadequado. Não, esse sim. Agora, realmente, a prova dessa questão controversa pode ser excessivamente pesada para ele. E daí me parece que, se eu fosse advogado, Flávio, eu diria o seguinte, eu tenho certeza que não é dez, que é oito, mas eu não consigo produzir essa prova por hipossuficiência. Juiz inverte para o fornecedor tentar fazer essa prova. Eu sei que você vai dizer, mas Simão, você está falando que é inépcia. Mas aí o juiz vai ter que analisar o non-liquid. Ele vai dar inépcia porque o consumidor não tem como fazer essa perícia? É interessantíssimo esse debate. Porque, se o processo se tornar uma ferramenta de afastar o consumidor do direito de revisão contratual por força de um requisito, então você mata toda a revisão contratual nas relações de consumo. Então eu acho que o CPC tem que ser lido aí à luz do microsistema do consumidor, Flávio. Eu digo o seguinte aqui, o CPC aqui é lei especial, que é lido, lei geral, porque trata de qualquer revisão, que é lido pelo sistema do consumidor, que é a lei especial nas revisões de consumo. Eu faria essa composição de sistemas. Só uma pergunta rápida, Flávio. Como são dez e dez, normalmente eu faço um intervalo de cinco minutos para tomar uma água, um café. você quer fazer um intervalo, você quer prosseguir, você já acabou? Vamos fazer um intervalo só para um último comentário. Tudo isso que eu estou apontando para vocês, tudo isso, dessas diferenças de revisão contratual, foram adotados pela lei 14.010 de 2020, que é o RGET. Por quê? Porque o artigo sétimo, quando vai tratar da revisão contratual, o artigo foi vetado pelo senhor presidente da República de uma forma inexplicável, e depois o veto caiu, porque é um artigo de segurança jurídica. Então, o artigo, eu tenho minhas ressalvas a respeito desse dispositivo, mas eu participei do projeto de lei dentro do jogo democrático, a gente tem que aprender a trabalhar na democracia, que é feita de concessões e de perdas. Então, eu tenho minhas ressalvas, mas eu apoiei o projeto e entendo as razões, e entendo que ali existe uma razão de segurança jurídica, e entendo também os tempos que nós estamos vivendo. Simão está colocando aí, então, a Lei 14.010 de 2020, então, olha, não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização da moeda, ou a substituição do padrão monetário. E o parágrafo primeiro diz que as regras sobre revisão contratual previstas no CDC não estão submetidas, e também na Lei de Locação, não estão submetidas ao caput desse artigo, porque nós temos um outro sistema de revisão contratual. Então, tudo isso que eu expliquei dessa diferenciação das duas revisões contratuais, isso acabou sendo adotado pela Lei 14.010 de 2020. A gente vive uma situação um pouco diferente do início, aliás, bem diferente do início da pandemia, porque a economia está andando o tempo possível, a gente esperava, eu esperava uma explosão maior de demandas, mas no campo de locação realmente a gente tem tido uma quantidade enorme de decisões judiciais. A gente tentou colocar uma norma na Lei sobre Revisão de Locação, não conseguimos, porque existe um grupo muito forte no Brasil de defesa dos locadores, locadores vulneráveis, então não conseguimos, fomos, inclusive, muito criticados. Mas é isso, senhores, então vejam que realmente a lei adotou, a última lei de direito privado no Brasil, que é essa, adotou essa divisão das revisões do Código Civil e do CDC, artigo 7º, parágrafo 1º. É isso, Simão, como diz o Bunazar, é isso. Você está sem o áudio, Simão. Fazemos o intervalinho, então? Vamos fazer o intervalo. Voltamos. Daqui a 10 minutos. São 10 e 10, voltamos 10 e 20 para o nosso cafezinho. Até daqui a pouco, senhores. Até mais. Até mais. Tchau. E aí Obrigado.